Bom dia, gente. Rapaz, eu vou mandar um recado pra esses bolsominos que destruíram Brasília no dia 8 de janeiro. Eu não gosto de animar muito de vocês, não, viu? Mas se fosse vocês que ainda estão escondidos aí na loca da pedra, eu fosse vocês se entregar pessoalmente. Pelo menos diminuir um pouco a pena de vocês. Porque eu tava assistindo agora uma reportagem, eu vou te falar uma coisa. Esse xandão é o fuim do mundo, viu? Ele tá mandando buscar em um em um, aqueles que pensam que já encerrou e acabou o caso. Eu tava vendo agora, ele manda buscar na região Nordeste, Minas Gerais, Goiás, aonde que esteja pro xandão tá aí me buscar, rapaz. Esse xandão não tem aparelho, não é o fuim do mundo. Eu imagino se não fosse xandão após essas eleições aí. Então, bolsominca ainda estão escondidos. Eu dou esse conselho, é melhor vocês se entregar, porque vocês vão ter que pagar a destruição que vocês fizeram em Brasília, de qualquer jeito, sabe? Isso é uma vergonha pra vocês. Vocês não têm a honra de ser brasileiro, rapaz. Quem nunca viu isso na República Federativa do Brasil, aconteceu um negócio desse aí, rapaz. Isso é uma vergonha pra vocês, seus familiares, pro filho de vocês, rapaz. Pra que vocês fizeram isso aí? Olha o que tá acontecendo. Que vergonha pra vocês, tudo preso. Outros passando fome, passando necessidade, a família em casa, sem ter o que comer, foram pra Brasília, a troco do quê? Do Mamitec, uma passagem de ônibus, rapaz. O Mamitec, uma passagem de ônibus, destruir Brasília. Agora, passando pela decepção dessa aí, rapaz, isso é uma vergonha pra vocês. Eu dou esse conselho, é melhor se entregar, porque o xandão não vai pra... Pode ir pra onde ir, não pense que ainda acabou não, que xandão agora começou a prender. Ok? Então, parabéns a xandão. Xandão tá de parabéns, pelo ótimo trabalho que ele tá fazendo aí, e por essa gente, tudo atrás das grades, pra pagar aquilo que eles fizeram. A única coisa que vocês têm que agora, é mesmo vocês na cadeia tão preso, é vocês pedirem perdão a Deus, pedir perdão pro povo brasileiro, e pedir desculpa pelo que fizeram, tá? E é a melhor coisa. E pedir a Deus que Lula faça um bom governo, como tá fazendo, como inicia o caminho, pra tudo dar certo. Entendeu? E é isso que eu desejo pra vocês. Não vou desejar mal pra vocês, não. Eu só desejo que vocês lembrem que aqui na Terra, existe um Deus. Existe um Deus aqui junto com a gente. Vocês têm que confiar em Deus. Entendeu? Não em fazer esse tipo de baderna aí, porque isso aí é complicado. Isso é complicado pra vocês, e os familiares de vocês, e a vergonha pra nossa pátria. Então alguém, eu mando esse recado, que ainda estiver escondido, vai se entregar. Ok? Valeu, gente. Tchau, um abraço pro amigo Lambu Santana, aqui do Paraná. Dá aquele likezinho, ativa o sininho, se inscreve no canal, pra receber mais informação desse pessoal que destruíram Brasília no dia 8 de janeiro. Porque eles vão pagar os poucos, mas eles têm que pagar. Ok? Estamos juntos. De olho na democracia e nos políticos, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.